Sol Fermi, hoje nós vamos mostrar essa oportunidade para você dentro da rede da Solana. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, lembre-se que este é um projeto que envolve risco. E ele não é um risco baixo, ele é um risco de médio para alto. Porque estamos falando de um projeto novo dentro da rede da Solana, que é uma rede com hype lá nas nuvens no momento, vocês vêm observando um crescimento da Solana incrível nos últimos dias. E isso tem afetado esses projetos. Por exemplo, nós já vamos ver no gráfico que a Sol Fermi, a sua criptomoeda nativa, teve um crescimento muito alto nos últimos dias. Então você tem que ver se é o momento certo de você comprar para que você possa então fazer o seu farm. Este é o segundo projeto com farms de rendimento e agricultura dentro da rede da Solana, o primeiro vai estar no primeiro comentário fixo, que é da Orade. E neste caso, eu recomendo fortemente que você assista aquele vídeo, porque ele vai te ensinar como você adicionar liquidez, como você trocar os tokens e como você fazer o farm. Isso serve também para a rede da Solfer, certo? E aí não precisa a gente ficar repetindo em todo vídeo, vocês assistem e têm a noção exata do que fazer. Combinado, então? Vamos lá, pessoal, é importante demais. Você chegou num projeto... Ah, peraí, antes da gente continuar, fica de olho na Cooper Finance. É um projeto que eu vou deixar o link deles no primeiro comentário fixo. Eu já estou me posicionando nesse projeto, esperando talvez que corrija um pouco mais o mercado, porque quando lançar os farms, eu vou trazer o vídeo aqui para vocês, eu vou trazer o conteúdo para vocês. Fica de olho, fica de olho que o token daquele projeto pode te dar um ganho aí de uma, duas, talvez dez vezes aí num prazo não tão longo, mas é uma aposta, tá? Não vai investindo muito dinheiro, vai com calma, porque pode dar ruim sim. Mas é um projeto para você colocar no seu radar e ficar de olho, tá? Link aí no primeiro comentário fixo. Em breve a gente vai ter vídeo falando sobre ele. Primeiro passo quando você chega num projeto como este, não é porque você viu no canal de fulano, você viu no canal não sei de quem, certo? Primeira coisa que tu faz, vai lá e lê a documentação. Veja todas as informações e saiba certinho onde você está colocando o seu dinheiro. Isso vão te dar muita informação aqui. E essas informações são importantes. Soferma é um agregador de agricultura dentro da rede da Solana, um dos pioneiros. E por ser pioneiro ele tem muito, mas muito potencial de crescimento. O que eu quero mostrar para vocês aqui, para a gente resumir, são as tarifas, certo? Não há tarifas de depósito, não há tarifas de saque, certo? Olha só. E essas informações aqui de tarifinhas que você está observando aqui, são para a composição automática, ele desconta de você automaticamente, toda vez de hora em hora. ou seja, você não vai pagar nada, praticamente, ele simplesmente vai descontar e ele também faz a autocomposição, ou seja, vale a pena, certo? Informações do token, isso é muito importante. Há um ponto aqui que a gente tem que considerar que nós temos aqui mais de 50% em poder da equipe, certo? Ah, é da equipe, anúncios, tesouro, liquidez, tudo mais, certo? Tudo mais. É dividido em várias partes, no entanto, tudo faz parte da equipe do projeto, querendo ou não. Isso é um ponto que é importante a gente observar. No entanto, segundo eles, é um bloqueio linear, que praticamente vai se liberando aos poucos esses tokens, conforme o projeto vai avançando, certo? Três anos aí para liberar os tokens, por exemplo, da equipe, certo? Começa a partir de seis meses. Isso é importante porque ninguém mais do que a equipe por trás do projeto quer que ele vá em frente, quer que essa cotação de 20 se transforme em 100 daqui a alguns dias, porque quanto maior for o projeto, quanto mais eles se empenhar em fazer um bom projeto, mais o investidor vai ganhar, e mais eles têm a possibilidade de ganhar dinheiro também. Isso é importante, mas é uma questão de analisar essa questão de eles terem um grande poder sobre essa emissão de tokens, que, por sinal, são 10 milhões o supply. Isso daqui é pouca, pouca coisa frente a essa cotação de 24 dólares. Então, tem muito potencial para crescer, muito mesmo. Se continuar seguindo o caminho que está seguindo, a equipe continuar trabalhando no projeto, divulgando, levando ele para os próximos passos, cumprindo o seu roteiro, tem muita coisa boa para chegar, e essa cotação desse preço você pode ver ele muito em breve em 100 dólares, principalmente se o Bitcoin e a Solana, que faz parte da rede, continuarem num momento positivo, certo? Tudo depende do mercado em geral. Vamos lá. O que nós temos de importante dentro da rede da Sofé? Vamos aqui em Valtz. E é esta a opção que eu quero mostrar para vocês. Nós temos também posições de alavancagem. Isso daqui não é para qualquer um trabalhar. Eu prefiro ficar longe de alavancagem, porque se você não souber operar, pode levar o seu dinheiro embora. Então, tente ficar longe. Aqui você tem um rendimento melhor, tem um rendimento bem melhor, certo? Comparado ao ganho lá das outras farmas, por exemplo, o Tocking Datras com um SDC 4.219%. É um rendimento bem mais elevado, no entanto, no entanto, existe muita atenção para você operar em alavancagem. O que eu quero mostrar para vocês são os Valtz. E aqui é onde tem boas oportunidades também. Como assim? O API não é nessas coisas, mas é de fato. Tu vai ganhar esse API. A composição é automática dessas farms. Tu vai observar que boa parte dessas farms, ela é um agregador, ou seja, ela pega as outras farms e traz para cá. Boa parte dessas farms tem, por exemplo, na Oriente, tem outros projetos, lá talvez com a PR, e aqui com a API. Composição automática. Então, se o seu investimento é de longo prazo, faz por aqui que vai dar bom. Você vai ter um ótimo retorno. Como fazer essas farms? É simples, tá? No primeiro comentário fixo, eu vou deixar um vídeo que mostra como adicionar liquidez, como fazer farm lá na region. Adicionou liquidez, tu simplesmente... Ah, eu quero... Só um exemplo para vocês, tá? Eu quero essa da Emisol com Sol, certo? Simplesmente clica sobre ela, marque que você quer depositar o máximo, até porque tu já adicionou liquidez, então deposita o máximo. Clique em depósito, confirma o nosso wallet e está feito. Você já está participando do farm. Em relação ao rendimento, pessoal, olha só, deixa eu marcar somente o meu farm aqui. Nós temos uma API de 136%. Por que que eu estou fazendo da Tulip com o SDC? Porque, como eu falei para vocês, eu acredito fortemente no potencial de valorização desse token, deste projeto. Então, eu estou correndo um risco, sim, de... a perda impermanente, certo? Porque nós estamos trabalhando com o SDC. No caso do Tulip se valorizar bastante, chegar a 100 dólar, eu vou perdendo a criptomais da Tulip em troca de o SDC. Isso se chama perda impermanente. No entanto, naturalmente, se eu valorizar, valoriza o meu farm, eu tenho muito mais dinheiro. Então, eu estou apostando neste projeto a longo prazo. Longo prazo, quer dizer, um ano, talvez até mais, certo? mas isso é eu, certo? Tu tem que analisar e ver até onde você pode ir. Vamos lá. Você vai ver aqui, se a gente clicar aqui, tu vai ver que deu 22 centavos. Eu fiz esse farm logo pela manhã hoje. Aproveitei que deu uma correção. Esse token da Tulip já estava ali por volta dos 30 dólares. Deu uma correção, voltou ali por volta de 20, alguma coisa. Eu falei, eu vou fazer. Porque é longo prazo mesmo. Simplesmente fui lá, comprei alguns e vim aqui fazer. Deu 22 centavos até agora aqui. Mas eu não estou contando com as tarifas. Olha só que interessante. Se a gente vir aqui na Stip, que é um projeto que eu vou trazer um vídeo pra vocês também, onde a gente tem, vai ter farms. Liberou o farm aqui, eu vou trazer vídeo aqui pra vocês. Então, nós vamos sim aproveitar vários projetos da rede da Solana. Lembre-se, aproveite com cautela e faça um gerenciamento de risco do seu dinheiro. Olha só. Aqui em pendente, em ganhos pendentes, nós temos mais de 10 dólares passados de ganho já nesse projeto. Ou seja, neste farm. O rendimento tá muito, mas muito bom a lá da Solfarm, certo? Porque aqui ele tá contabilizando as tarifas, ou seja, quanto mais transações tiver, quanto mais volume de vendas tiver, maior é o retorno que vai ser distribuído entre todo o pessoal que tá fazendo esse farm. bom, isso é o que a gente tinha pra falar sobre esse projeto. O mais importante disso tudo é que você fique de olho nas redes sociais, vai lá no Twitter, vai lá no Telegram, veja o que todo mundo tá falando. E sobre o mercado, pessoal, sobre o momento certo de você entrar, veja, veja como vai se portar o Bitcoin aí nos próximos dias. Se ele continuar corrigindo, passar, perder algumas suportes, algumas zonas de suporte, aí você tem que ficar ligado que esse projeto também vai corrigir, o mercado todo corrige, as altcoins tendem a corrigir ainda mais. Então, talvez, se você tiver interesse, seja o momento ideal de você aguardar e ver se você consegue comprar num preço muito melhor. Porque, olha só, vamos pegar aqui dia 31 do 7, não faz muito tempo, certo? Ele tava em 2 dólares, né? Hoje tá em 24. Se você talvez esperar uma possível correção do mercado, ainda no mês 9, dia 3 do 9, a gente tá no dia 7 do 9, ele tava em 11 dólares. Então, talvez, uma correção mais acentuada pode te garantir o momento perfeito de você fazer o seu farm, de você entrar nesse projeto. Agora, pra mim, que é longo prazo, já tô posicionado, vamos lá, vamos ver o que dá, certo? Mas isso é comigo. Então, pessoal, informações importantes que eu tinha pra passar pra vocês. Tenha um bom volume de negociação, aqui em mercados, tu vai ver que não tem nenhuma XM, além dos projetos descentralizados. Se for lançado aí na MXC, que geralmente é lançado, na Gate, então vai aumentando o volume, você vai ganhando mais com tarifas, o seu farm passa a render de verdade. Então, esse é mais um projetinho que a gente tá trazendo dentro da rede da Solana pra vocês. Coloca no seu radar, não tô falando pra você investir, na verdade, eu não falo pra você investir em nenhum projeto, mas coloca no seu radar, comece a monitorar e veja se vale a pena. Se você não é inscrito, se inscreve no canal pra você acompanhar nos próximos dias, segue a gente lá no Instagram, no Twitter também. Eu vou ficando por aqui, até mais. tchau, 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 tchau.